O IMSAN está muito ambicioso para o serviço de qualquer brindade no futuro. Além disso, o serviço de oftalmologia e aumento de câncer está criando espaço para o tratamento na Arruba. Mas, para mim, é mais de 150 pacientes anuais para o tratamento, mas vai convencer o Estado de estar aqui. Essa aqui é uma unidade de Reverse Osmosis. Não quero que tenha um web não estar aqui. Está ubicada no Centro Médico IMSAN para purificar sua água. Parte do acercamento ambicioso para realizar um serviço único na Arruba. Quando nós estamos aqui, nós estamos aqui, é algo novo. Um serviço novo para a Arruba. Quando nós não temos, nós vamos nos pacientes mais a fogo. Para que nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, mas não estamos aqui na IMSAN. O Dr. Schlager, que está bem na playa, está bem aqui, e pronto, nossa espera cultura é o arzalan de Arruba por Haciele e naturalmente. O Dr. Schlager, que está um avanço tremendo, mas sobre essa 500 dias para a gente, não tem que ir a fogo mais, mas porque fica um bom. E cada pessoa que está aqui, está aqui, fica em menos uma noite para o Dr. Chewak. O seguinte dia, por um mês, vamos lá. Um trabalho grande para a IMSAN, o que está sumando outro departamento muito relevante para a Arruba e nosso estilo de vida. Mas nós também temos, em setembro de 2013, um departamento grande de dialise, que oferece serviço a cerca de 47 pacientes. Consequentemente, tem suficiente unidade de apoio para assistir pacientes. A unidade de reversa osmos está para garantizar a qualidade de água que está usada no processo de diálise. O centro médico está complementando e amplio serviço no hospital está a Duna. Mas nós temos um bom contato com outros e o Dr. Chewak se traz junto para o benefício de todos os pacientes de Arruba. Não um está trazendo a IMSAN e não tem nada de ser seguro. Não, nós trazemos conjuntamente para a nossa UAC como nos ajuda outros para o cumprimento de remédios. Se você compra mais de grandes, mais rebaixas para a área. Assim, nós nos ajuda outros e mais e mais 6 meses para desenvolver para o futuro. Isso aqui está muito pequeno para ter dois hospitais que tem competências. Enquanto, quer complementar o serviço no hospital, o diretor de IMSAN está admitindo que o Instituto Medico não é baixa de cabeça para competir com o hospital, porque esse serviço que está dando ao cliente e quer ter cuidado mais perto do paciente. mas tem um serviço que tem prioridade para o diretor de IMSAN. O que nós queremos fazer no futuro, mas na Arruba está tratamento que nós não está dando ainda na Arruba, nem no hospital, nem na IMSAN. E nós estamos trabalhando de radioterapia. para desenvolver um centro de radioterapia na Arruba, e nós estamos falando sobre o estado para ilustrar o projeto aqui e o seu custo. Sabendo que nós não estamos buscando o governo e a placa, nós estamos financiando pelo mercado de capital privado de nós mesmos. Nós mesmos estamos buscando a placa. E o que está acontecendo é que uma exigência do financiador é que nós vamos seguir brindando o serviço. e para não estar muito importante é que nós possamos um contrato com a AZV que não vai mandar um paciente de Arruba seco a nós para mais largo de dois anos. Agora que para lei, a AZV não pode ser um contrato com o IMSAN para tempo largo sem aprovação de estados, pense que a reunião com o parlamento estava tão necessária. Giovanni Möller, notícia de noite. Agora o projeto está a Asinaleu, é uma coletada de Socio Luna para mim com o Portrata e para mim com o Câncer.